Tem os gols aí, Norton? Vamos passar os gols aí primeiro e depois vamos comentar os gols. Põe na tela. Põe de novo aí, ó. Esse foi o gol do Kennedy. Olha lá. É mola ou não? Que golaço, hein, Kennedy? Esse aí é o gol do Kennedy. Agora é o gol do Eduardo Pikachu. Estádio Municipal Roberto Brezinski, vocês lembram que choveu ontem a noite inteira, choveu hoje, choveu na hora do jogo. Dá uma olhada no gramado do Roberto Brezinski. Estádio, estava em boas condições. É, a drenagem do campo do seu Morão aqui é muito boa. E o seu Reinaldo cuida como se fosse o da tapete da casa dele, aquilo lá. Não cuida o Mário. O Mário já fez um Se Liga com o seu Reinaldo, foi um dos mais assistidos da história da televisão moroense. Exclamação. E, Kennedy, como é que é esse negócio de fazer? Você faz gol de cabeça, sai gol de chute fora da área. Você treina muito, porque, assim, a gente mostra aqui os gols, muitos gols de cabeça, mas também um chute qual é esse aí, né? Como é que é, Norton? Ah, Dulce. Cabeçado, hein? Como é que é isso? Fazer gol de cabeça, fazer gol de chute fora da área? Porque são vários fundamentos que a gente... Sim. Você vai ficar chocado, mas não é uma da minha especialidade, gol de cabeça. Não é? Não é. Meu Deus. Eu gosto mais de bola no chão. E... É o que eu tô falando. Deus tá me abençoando e eu só tô aproveitando a oportunidade que ele tá me dando. É, porque... Ô, Norton. Tá aí, Norton? Eu tô falando. Coloca o gol de novo e coloca a forte bomba lá. Na hora do gol. Quero ver. Forte bomba! Tá aí, ó. BOMBA! É, o Mário montou o gol e já saiu esse golaço aí. Montou a câmera lá e já saiu o golaço pra pegar o golaço do Kennedy. Eduardo, como é que é também, eu queria saber de você aí, três jogos no esporte, né, fazendo gol. Como é que é a sua posição? O que você acha do seu futebol, né? Você joga em que posição? O pessoal de casa e o pessoal que for ver também depois lá no YouTube e tal, poder conhecer um pouco mais de você. Minha posição? É. Ah, eu atuei na base, em meio, atacante, mas também sempre faço a lateral esquerda. Aí no começo eu tava treinando com o grupo de lateral esquerdo e esse jogo o professor me botou de atacante e eu pude fazer o gol, graças a Deus, e pra alegria da torcida e do time. Muito bem. E a campanha é boa também, né? Chegou aqui já a campanha de começado, mas você também viu que o time tá bem entrosado, Sim, sim. E o time é unido, muito unido, e ali todo mundo conversa com o outro, tem uma união muito forte no grupo, e com essa união a gente pode tá subindo pra seguir na divisão do Paranaense. O Kendi, eu lembro que você foi um dos primeiros que eu entrevistei esse ano, né, lá nos tádios Amadores e tal. Isso. E o que você esperava, assim, né, depois de tantos dias, assim, já, chegar e o grupo tá tão unido, né, é uma coisa, porque tem um campeonato, né, Isaías, mas o pessoal teve antes do campeonato, monta o grupo, e eu vejo, assim, muita união, né, do grupo. Correto, é, nem eu disse na outra entrevista, na entrevista passada, que são homens que tem lá, lá dentro, não são garotos, moleques, como se diz na língua do futebol juvenis, são homens, profissionais, que sabem o que querem, que é o mesmo objetivo, todo mundo que é o mesmo objetivo, que é tá subindo o time, e teve trocas de treinadores, teve polêmicas lá dentro, sim, isso acontece dentro do clube, mas a nossa profissionalidade não deixou abater isso aí, e continuamos unidos e firmes pra poder tá subindo pra segunda. Muito bem, eu tô aqui pesquisando já na internet a página oficial do Esporte Clube Campo Mourão, vamos dar uma olhadinha aqui, no Facebook, você que quer também acompanhar o Esporte Clube Campo Mourão, pode ir na página, né, Isaías, curtir lá e saber os resultados do Leão do Vale, tem os vídeos lá também, ó, 1.900 pessoas já curtiram a página do Esporte Clube Campo Mourão, põe na tela aí o Norton Vez, tá aqui, ó, o Leão do Vale voltou, tá lá, página SCCM, Esporte Clube Campo Mourão, com esse rugido tudo, ó, tem as notícias, as matérias, ó a foto do Kennedy aqui, tô falando pra você, pensa no homem que é, que tá famoso em Campo Mourão, ó, foto do Kennedy em tempo real lá, ó, esse aqui no dia 15 de agosto, 2x0 pro jogo contra o Junior Team lá em Paranavaí, os dois gols do Kennedy, não, foi o 2x0 ou foi o do Cojo, eu acho um minutinho, é, foi o meu, um do Cojo, isso mesmo, tá aí pra você o Kennedy, tem aqui vídeos, ó, o Jogos Sport era Pongas, também foi, ó, tem notícias do Boca Santa, do blog do Naluny, tem um vídeo aqui também, ó, foi, vai, aí, ó, tem gol do Kennedy aí? Então deixa na tela, vamos ver enquanto a gente vai conversando com ele, o Kennedy, ó, aí, ó, cabeçada, e não é especialidade, então? Verdade, não é minha especialidade de cabeça. E essa jogada é ensaiada, ó, dá pra ver isso? Essa aí sim, é ensaiada. Ensaiada, né? Sim. Bacana, viu, aí, dois gols do Kennedy de cabeça e ele disse que não é a especialidade dele. E o próximo jogo é o outro contra o Pato Branco, como é que é a preparação, assim, quando tem um jogo no meio de semana e já tem outro no final de semana? É, o Kennedy também, o Pikachu pode falar sobre isso. É, como eu falo, a gente tem um grupo profissional, bastante profissional, correto, e a gente vem se dedicando a cada treino, a cada, a cada jogo. É, cada jogo a gente demonstra a responsabilidade dentro de campo, às vezes não vem a vitória, mas o time sempre tá lutando. E, decorrer da semana, a gente vem fazendo bom treino, e o treinador confia bastante na gente pra cada jogo. Muito bem, e fica show, assim, é, cabeçando, você acompanhando gols aí do Kennedy, essa jogada também é ensaiada, né? Sim, também é ensaiada. O jogador saiu lá de trás, né, do gol ali. Esses gols do Kennedy vão rodar o mundo, exclamação, ainda. O, eu, Fico, como é que é, assim, agora, então, o momento de restabilização? O jogo, hoje, apesar de ter sido 5x1, foi disputado em gramado bastante pesado e tal, e tem que ter, agora, um equilíbrio também, pra poder recuperar os jogadores, né? Sim, equilíbrio, mas o grupo, não são apenas 11, que estão no banco também, estão ali, preparados pra entrar, e quando entrar, mostrar o trabalho dentro de campo. Muito bem, eu queria, aqui, pra gente encerrar, porque o jogo agora contra o Pato Branco é domingo, às 16h30, aqui no Roberto Brezinhos, correto, Isaías? Então, eu queria aproveitar a presença de vocês dois aqui, pra fazer aqui o registro, e pedir que o torcedor vá, agora, acompanhar. Tá chegando na reta final, faltam três jogos, e o esporte tá muito perto de conseguir o acesso aí, pra segunda divisão, ano que vem. Então, aproveitar aí, as câmeras da TV Caioá, e aproveitar vocês aí, os dois, um de cada vez, pra chamar o torcedor aqui, nessa câmara de carro. É, queria convidar os torcedores de Campo Morão, moroense, né? Isso. Vai comparecer ao estádio, é muito importante a presença de vocês, ajuda a empurrar o time. Vocês, como eu já disse nas outras entrevistas, vocês são os 12º jogadores, vocês é o que mais ajudam, então, por favor, apareça ao estádio aí. Agora você, Pikachu. Não, porque a gente já falou tudo, hein? Olha lá, e pede pro torcedor lá, que tá vendo você pela primeira vez aqui no programa. Ah, pedir pro torcedor comparecer ao estádio, né? Porque o nosso time já é forte, ainda mais com o apoio da torcida, vai ficar mais forte ainda, e com certeza, dentro de casa, a gente vai, quem vier, a gente vai engolir. Muito bem, aí, ó. Eu curti, ó. Isso aí, esporte Campo Morão e Pato Branco, domingo, 16h30, no estádio municipal Roberto Bezinski, com chuva ou sem chuva, se Deus quiser, com vitória do Leão do Vale.